Quero um bom conselho. No dia 1 de outubro, vote. Se tem dúvidas sobre o seu local de voto, envia um SMS gratuito para 3838 com a mensagem RE, espaço, número de cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, espaço, data de nascimento, ano, mês, dia. Ou em cne.pt, clique onde voto. Ou vá à sua junta de freguesia. Um conselho da Comissão Nacional de Eleições.